Venâncio tenta convencer João Pedro de ir morar com ele depois de José Bento tentar e não conseguir. Então agora é a vez de Venâncio. Ele diz para o irmão, eu pensei bem, João Pedro, e o melhor é você ir morar com a gente. João Pedro diz, obrigado, Venâncio, por tentar me convencer a ir morar com você e com o José Bento, mas eu estou muito bem aqui. Venâncio diz, tudo bem, irmão, se você está dizendo que você está bem aqui, eu não vou brigar mais nada, tá? Mas um dia, se você desistir, João Pedro diz, não, aqui é o meu lugar e eu não vou desistir. Eu não vou desistir nunca. Rinácia descobre que Buba é uma mulher trans e conta para José Inocêncio, tudo acontece quando ela ouve uma conversa entre Venâncio e Buba sobre isso. Então ela chama José Inocêncio e ele pergunta, o que você quer conversar comigo que não pode conversar lá na sala, Inácia? Fala logo porque eu tenho o que fazer, eu tenho o que ver como está a produção do cacau. Inácia então diz, seu José Inocêncio, eu descobri que a menina, a Buba, a dona Buba, é uma mulher trans. José Inocêncio, paralisado, diz, acho que você está enganada. Ela é uma mulher. Inácia diz, não, eu ouvi uma conversa dela com Vinâncio. Ele perguntava, ela perguntava para ele como ele ia falar isso para o senhor. Buba, antes de morrer, revela um segredo para José Inocêncio. Tudo acontece quando ela está morrendo. Depois de levar um tiro de Eliana, no hospital, ela diz, Eu estou morrendo. Chorando, ele fala, você não pode me deixar. Eu te amo muito. Ela diz, eu também te amo. Eu também te amo muito, muito, mas muito mesmo com todo o coração. Mas antes de partir, eu preciso te contar uma coisa. Ele chorando diz, o que você quer me contar, Buba? Buba diz, eu sou uma mulher trans. Eu nunca... Eu nunca ia querer te contar isso. Nesse marido, ele diz, e que eu estava com uma mulher trans esse tempo todo? Ela diz, você se apaixonou por uma mulher trans. Eu sou uma mulher trans com muito orgulho. Vinâncio fica chocado e arrasado e desmaia. E Buba morre em seguida. José Inocêncio se declara para Mariana. Ele diz que está apaixonado pela moça bonita. E se for necessário, passa por cima do seu filho. Para passar... Para viver esse amor. E passar esse tempo com ela. Tudo acontece quando Mariana... Conhece José Inocêncio. Ela gosta muito do pai de João Pedro. João Pedro está muito apaixonado pela moça. Mas... Mariana não está apaixonada por ele. E só gosta dele. José Inocêncio fica sonhando, beijando Mariana. E acredita que está paranoica. Ele diz para si mesmo que não vai botar isso na cabeça. Porque ela pode ser a mulher do seu filho. Já que... João Pedro está caidinho por ela. Ele tenta convencer João Pedro de ficar com a moça. Mas, ao mesmo tempo, não para de pensar. E um certo dia... José Inocêncio está plantando. Quando Mariana chega ali e diz... O moço quer ajuda? José Inocêncio olha para a mulher. A química é bem forte entre eles. E ele fala... Se a moça quiser me ajudar... É bem-vinda. Então, ela vai ajudar ele... A capinar e plantar. Ela diz... Eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei da terra. A terra para mim... É... A terra, a natureza... Para mim, sempre foi o melhor. Eu... Eu gosto muito da terra. José Inocêncio diz... Eu também. Eu fui criado na terra. Plantando. No sol quente. Mas... Mas eu também gosto de você. Nesse momento... Mariana fala... Eu também gosto de você. E por esse motivo... Eu... Me aproximei mais da sua família. Depois de conhecê-lo. Porque... Eu não sinto o amor pelo seu filho. Eu não estou brincando com os sentimentos dele, tá? José Inocêncio resolve ir embora. E Mariana não entende nada. João Pedro começa a ficar desconfiado... Que o seu pai está dando em cima de Mariana. Depois de ver várias vezes... Ela indo plantar com ele. Então... João Pedro resolve... Investigar isso. E confronta o pai. Ele diz... Pai... O senhor está gostando da Mariana? Mas José Inocêncio... Não fala nada. Então... Ele pede para Mariana... Te dizer o que está acontecendo... Com José Inocêncio. E Mariana diz... Está acontecendo o seguinte... João Pedro. Eu estou apaixonada pelo seu pai. Eu sei que... Que eu... Eu acho que você gosta de mim. Mas... Eu gosto do seu pai. E acredito que o seu pai gosta de mim. E vamos lutar por esse amor. Contra você. A gente... Jurou... José Inocêncio... Diz para João Pedro... E os...